Olá, eu sou o Ari Frutuoso, estamos indo aí pela rádio e também pelo Facebook com a nossa live da quarta-feira. Eu os cumprimento e convido a cada um de vocês para estarmos juntos durante esta hora de oração, de reflexão, onde iremos discorrer sobre como ler a Bíblia. Vamos falar de lexo divina e quirigma. Estaremos falando do primeiro pilar do quirigma e do primeiro degrau da lexo divina. Hoje nós vamos meditar, orar e aprender neste ensinamento que vamos estar passando nesta noite. Estejam comigo e vamos juntos orar, vamos juntos levar, ir até o céu em busca das bênçãos e das graças celestiales. Meu irmão, minha irmã, vamos orar, dizendo, Papai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dá hoje. Deus, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos de todo o mal. Livra-nos do mal das doenças. Livra-nos do mal do pecado. Livra-nos do mal de pecar contra os nossos irmãos. Livra-nos dos nossos irmãos pecar contra nós. Nós não queremos viver o pecado, queremos viver a paz, a harmonia, a alegria, a fé, a esperança de sermos salvos. Por isso que nós oramos a Ti, Papai. Por isso que nós pedimos a Ti, ó Mestre, intercede por nós. Para que a nossa oração seja ouvida por Ti. Para que a nossa oração tenha a Tua resposta, Papai. Então nós dizemos, Papai, nós Te louvamos. Mestre, nós Te louvamos. Bendizemos e glorificamos a Ti. Grande e poderoso és. Glórias e glórias sejam dadas a Ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias e glórias a Ti. E nós dizemos, Papai, nos perdoa. Mestre, intercede por nós para que o perdão esteja sobre nós. Somos necessitados de sermos perdoados. Por isso é que nós pedimos perdão, Papai. Perdoamos aqueles que pecaram contra nós e pedimos perdão por todos aqueles que nós pecamos contra eles. Dá-nos a graça de sermos perdoados, sermos lavados, sermos purificados, sermos santificados, sermos salvos. Viver a vida eternamente na Tua presença, Papai, na Tua presença, ó Mestre. Junto dos anjos e dos santos que Te louvam, Te bendizem e Te glorificam. E nós dizemos, Papai, somos necessitados das bênçãos e das graças. Somos necessitados do Teu amor, da Tua paz, da Tua bondade. Por isso nós dizemos, estamos na Tua presença, Papai, e precisamos do Teu amor, das Tuas graças e das Tuas bênçãos. Por isso nós dizemos, Papai, dá-nos a unção e a graça. Nos unge, nos prepara para esse momento de oração, para esse momento de meditação na Palavra. Bendito e glorioso és, oiá lá, xiroloriá lá, canta lá vai. Nós dizemos, Papai, nós Te adoramos. Mestre, nós Te adoramos. Unimos aos anjos, aos santos que Te adoram eternamente, para nesse momento Te adorar. Dizer, Te amo, Papai, Te amo, Mestre. Te adoro, Papai, Te adoro, Mestre. Nós Te adoramos, bendizemos, glorificamos a Ti. Adorado seja, Sua voz sois digno de toda adoração. Queremos adorar em Espírito e verdade. Te adoramos, Papai, Te adoramos, Mestre. Oiá lá, xiroloriá lá, canta lá vai. Oiá lá, balá, andalá lá vai. Oiá lá, balá, xiroloriá lá, canta lá vai. Grande e poderosa és, glórias e glórias a Ti. Aleluia, aleluia. E nós dizemos, somos precisados da unção e da graça. Por isso nós dizemos, Papai, Neste momento nós abrimos a mente, o coração e a alma. Pedimos a Ti, ó Mestre, intercede por nós. Queremos dizer, Papai, dá-nos a graça do batismo. Infunde em nós o Teu Espírito. Que a efusão do Espírito aconteça. E as bênçãos sejam grandes sobre cada um de nós. Batiza-nos, Papai. E nós dizemos, Papai, Te louvo, Te bendigo, Te glorifico. Faço a nossa ação de graças. Te agradecemos, Papai. Te agradecemos, ó Mestre. Te agradecemos por todas as bênçãos e as graças que nos são dadas. Somos gratos a Ti nesta noite. Somos gratos pelo amor, pela paz, pela harmonia, pela saúde, pela força que nos dá a cada um de nós. Somos gratos a Ti. Te agradecemos a Ti, Papai. Te agradecemos a Ti, ó Mestre. Grande e poderoso és. Glorificado seja, Papai. Glorificado seja, ó Mestre. Bendito e glorioso és. Glórias e glórias a Ti. Aleluia, aleluia, aleluia. E nós dizemos, Papai, nós bendizemos e glorificamos o Teu nome. Mestre, nós te bendizemos e glorificamos o Teu nome. Nós voltamos a Ti e pedimos a unção e a graça para essa meditação, para esse momento de ensino. De falar da Tua palavra, falar do Teu amor. O primeiro pilar Do querigma nós falamos de amor. E no primeiro degrau da lexo divina nós vamos falar de ler. Ler a palavra. E eu quero pegar um texto aqui para a gente iniciar essa maneira de caminhar com a palavra. Vou pegar um na primeira João capítulo 3, versículo 1 que diz assim Vejam como é grande o amor que papai nos concedeu. Sermos chamados de filhos de papai o que de fato os somos. Essa é a primeira essa é uma leitura normal a primeira primeira leitura que nós fazemos do texto para a gente ler a palavra dentro da lexo divina. Nós lemos uma vez de uma maneira normal. Aí fazemos uma segunda leitura já num tom numa maneira mais mais lenta dizendo vejam como é grande o amor que papai nos concedeu. Sermos chamados de filhos de papai o que de fato somos. Aí nós passamos para a terceira fase da leitura. Aí já nós fazemos ela mais lentamente. vejam vejam como é grande o amor que papai nos concedeu. Sermos chamados de filhos de papai o que de fato somos. Aí nós vamos para uma quarta maneira de ler. aí nós fazemos palavra por palavra. Vejam como é grande o amor que papai nos concedeu. sermos chamados de filhos de papai o que de fato somos. Agora nós passamos a verificar dentro do texto qual é a palavra que nos é dada neste texto. Nós vamos tirar daqui uma palavra. Nós passamos os olhos sobre o texto e vamos encontrar uma palavra que já passa para a palavra revelada. quando nós temos aí dentro do texto a palavra. Olhamos para o texto e vamos encontrar uma palavra. Esse texto é bastante rico tem muitas palavras fortes nele. Muitas palavras que de fato são palavras celestiais. Eu encontraria aqui pelo menos umas quatro palavras que dariam para meditar que é o próximo que é no próximo passo no próximo degrau mas aqui nós encontramos procuramos aqui e vamos encontrar eu encontraria aqui a palavra amor papai filhos e somos e somos e somos então aí eu passaria a ruminar a buscar dentro dessas quatro palavras aquela que eu iria fazer deste texto a palavra a palavra de papai a palavra celestial embora nesta aqui tenha mais de uma palavra aqui que é palavra celestial mas eu ficaria aqui nesta noite com a palavra amor porque faz parte do nosso ensinamento desta noite que é o primeiro o primeiro pilar do querigma e o primeiro pilar do querigma é o amor o amor de papai por nós então eu iria colocar nesse momento mais aí a palavra aí o pilar do amor porque a lexo divina e o querigma estão caminhos juntos porque nós para fazer um ensino um ensino da palavra como o próprio mestre fazia ele ensinava é Pedro e Paulo também ensinava e eram pessoas que levavam os ensinamentos celestials para igreja a igreja era ensinada pelo mestre era ensinada por Paulo era ensinada por Pedro era ensinada pelos apóstolos dentro dessa dentro dessas duas maneiras de ensinamento a lexo divina e o querigma dentro do querigma o primeiro pilar o amor então é a revelação feita do amor de papai por cada um de nós e o amor de papai por cada um de nós é um amor incondicional ele não impõe nenhuma condição para ele nos amar muitas vezes nós dizemos mas eu não sinto o amor o amor de papai não é porque papai não nos ama não é por ele não amar mas ele nos ama e ele não impõe condição nenhuma se eu estou em pecado se eu estou bem se eu estou doente se eu estou sadio se eu estou contente se eu estou feliz ele não não vê a situação que eu me encontre se eu encontro magoado se eu encontro machucado ele não ele não faz nenhuma averiguação no meu estado de espírito simplesmente ele me ama muitas vezes eu não sinto esse amor porque é eu que não estou dando condição e deixando ser amado por papai então aí eu não sinto o amor de papai mas ele me ama ele me ama de uma maneira incondicional ele não impõe condição nenhuma ele não cobra nada pelo seu amor o seu amor é dádiva dádiva pura e a a quantidade de amor que ele tem por nós é infinita é incondicional é infinita e ele nos ama com amor eterno então é isso que nós temos que nos preocupar preocupar em não perder esse contato não perder o amor de papai por nós porque o amor de papai é eternamente e quem tem que se preocupar em não perder é papai porque ele não me impõe nenhuma condição para mim para ele me amar e para mim se deixar ser amado por ele então a revelação do amor de papai por nós ela foi feita pelo próprio mestre ele que nos amou de uma maneira incondicional também ele nos amou tanto que ele se entrega por amor a morrer por cada um de nós e morte de cruz todo o seu sofrimento tudo isso ele faz por amor ele não impõe nenhuma condição ele não cobra nada de ninguém pelo amor que ele tem então a revelação do amor de papai para cada um de nós é o amor do mestre por nós e o ensinamento dele é que nós amemos uns aos outros com o mesmo amor que papai nos ama e com o amor que ele nos amou e que ele nos ama o mestre nos ama com o amor incondicional também da mesma maneira que papai nos ama e ama com o amor eterno com o amor incondicional com o amor gratuito assim também é o amor do mestre por nós dentro da meditação da palavra dentro da lexo divina nós descobrimos através da palavra onde está a palavra que é eterna que é ensinamento de papai para nós então papai não impõe nenhuma condição ele simplesmente ensina e o ensinamento de papai para cada um de nós é feito por amor porque ele nos ama e ama com amor eterno então quando nós paramos para ler a palavra dentro da lexo divina nós não levamos em consideração uma porção de coisa nós não levamos em consideração aquilo que não é alimento para a nossa vida eterna as condições quem faz somos nós eu leio a palavra eu busco na palavra o ensinamento celestial o que nós encontramos no texto encontramos história encontramos literatura encontramos a cronologia do tempo aquilo que foi escrito na época aquilo que foi relatado dos acontecimentos uma série de coisas que nós temos no texto nós lemos o texto vemos tudo isso mas nada disso é alimento para a nossa vida eterna a não ser as palavras que são divinas aí eu tenho que buscar dentro do texto a palavra revelada que não é exegese que não é literatura que não é história que não é cronologia que não é nada disso palavra celestial dentro do texto como nós vimos aqui nós encontramos dentro desse texto várias palavras que nós podemos dizer esta é palavra celestial amor é uma palavra celestial porque papai é amor na sua essência o mestre fala um novo mandamento eu vos dou amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado e como eu vos amo então é a declaração do amor do mestre por nós e ele não faz isso com nenhum interesse ele se entrega simplesmente por amor assim nós devemos amar uns aos outros com o amor de papai com o amor do mestre de uma maneira sem nenhum sem nenhum interesse então a pregação o ensino quando se vai a fundo quando vai fazer da mesma maneira que o mestre fez que Paulo fez que Pedro fez que os apóstolos fizeram eles levaram o ensinamento da palavra celestial a palavra revelada o próprio Paulo fala eu levo um evangelho revelado um evangelho que me foi dado pela revelação celestial então quando nós lemos a palavra buscamos na palavra encontramos a palavra que é celestial e ela é revelada para nós muitas vezes nós podemos pegar algumas palavras que nos são dadas e que estão na palavra que estão no texto e que a gente já tem elas como palavra celestial assim de uma maneira já revelada de uma maneira que nós vivemos esse ensinamento é que nem nesse texto nós encontramos a palavra amor nós estamos falando de amor que é o primeiro pilar do querigma então tudo gira em torno de você buscar buscar no texto a palavra que vai ser o ensinamento não adianta nós chegar aqui começar a falar de teologia falar de exegese falar aqui dos acontecimentos da época falar aqui da história falar aqui de literatura falar aqui do texto literário do texto teológico do texto novela começar a fazer análise do texto então nada disso é alimento celestial mas quando nós encontramos aqui a palavra amor e começamos a meditar começamos a colocar isso na nossa mente no nosso coração e na nossa alma nós vamos começar a sentir o desejo de amar o desejo de ser amado o desejo de estar na presença de papai o desejo de sentir o amor de papai o desejo de ser amado pelo mestre quando nós abrimos a nossa mente abrimos o nosso coração ao amor nós vamos viver o amor e viver o amor é colocar em prática colocar em prática na nossa vida porque não adianta eu sentir o amor eu viver o amor mas de uma maneira individual não é esse o ensinamento do mestre o ensinamento do mestre é para que o amor seja vivido para que nós viva o amor da mesma maneira que papai nos ama com amor eterno o mestre nos ama com amor eterno nós temos que amar com esse amor não um amor interesseiro não um amor adquirido através de alguma de alguma barganha o amor de papai o amor do mestre o amor que está na nossa mente no nosso coração é o desejo da nossa alma de amar esse é um amor gratuito é gratuito o amor de papai é gratuito o amor do mestre é gratuito esse amor que transborda a nossa mente o nosso coração a nossa alma e nós vivemos o amor vivemos essa maneira que nos é dada esse ensinamento é um ensinamento que nos alimenta é um alimento eterno não é um alimento que que não sai da nossa mente quando nós vivemos o amor quando nós vivemos o ensinamento de papai para nós isso penetra na nossa mente penetra no nosso coração e a nossa alma transborda com o ensinamento dado por papai não é um ensinamento é dado através de de exegese humana de de ensinamento humano não a palavra nós lemos a palavra entramos em contato com o celestial e somos ensinados por papai é revelado o ensinamento de papai para nós através da palavra o mundo ensina uma porção de coisas muita literatura muita exegese muita eloquência muita pregação muitos pregadores e todos eles sempre puxando a brasa para sua sardinha querendo tirar algum proveito da sua pregação e lá Paulo faz menção a esses pregadores já há dois mil anos atrás quando ele estava ensinando e ele taxa esses de servos do maligno servos do diabo porque eles estavam pregando em nome do mestre em nome do Cristo mas eles adulteravam a palavra eles mentiam eles falsificavam a palavra e levavam um ensinamento humano um ensinamento falso então então Paulo taxa esses pregadores de servos do maligno então Pedro faz uma faz uma uma explicação do alimento palavra o alimento palavra celestial para nós nos dando um ensinamento dizendo que a palavra ela tem que ser pura ela não pode ser alterada ela não pode ser alterada ela não pode ser falsificada ela tem que ser pura igual leite materno nós temos que se alimentar da palavra como é alimentado pela mãe e uma criança somos os filhos somos as crianças de papai somos os filhos de papai somos alimentados por papai com a palavra celestial a palavra que é eterna e não uma palavra passageira uma palavra humana uma palavra modificada adulterada feita uma série de coisas por interesses humanos Paulo fala disso que aqueles pregadores pregavam em nome do Cristo mas pregavam em interesse próprio interesse de 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 serem taxados de de pregadores de pessoas pregavam 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 em benefício próprio em forma de pagamento em forma de status em forma de ser os caras os pregadores isso é uma coisa que nos dias de hoje nós não vemos essas coisas acontecerem né mas há dois mil anos atrás já se falava desses pregadores já se falava dessas coisas e hoje a nossa proposta nessa nessa live nesse ensinamento é levar as pessoas ao encontro do amor de papai levar as pessoas ao encontro do ensinamento de papai levar as pessoas a encontrarem o caminho de de receber esse ensinamento não é eu que vou ensinar não é eu que vou revelar não é eu que vou fazer essas coisas mas é papai que faz por amor ele revela ele ensina ele alimenta ele nos alimenta com a palavra esse alimento é eterno à medida que eu abro a minha mente abro o meu coração e a minha alma deseja ser ensinada por papai deseja ser amada por papai eu busco na palavra a palavra verdade a palavra celestial e me alimento dessa palavra porque uma palavra somente uma palavra como nós vimos aqui nós estamos trabalhando estamos meditando estamos nos alimentando da palavra que está nesse versículo nesse texto e a palavra que nós pegamos aqui é amor e se nós começarmos a meditar começar a ruminar começar a colocar na nossa mente no nosso coração e na nossa alma a palavra amor ela vai tomar uma proporção gigantesca dentro de nós porque amor o amor que é papai é muito grande é infinito não cabe na nossa cabeça a capacidade de amar que papai tem por cada um de nós então quando meditamos na palavra amor nós começamos a entender o quanto somos amados e o quanto nós podemos saborear de uma maneira infinita de uma maneira que não dá nem para a gente imaginar o quanto o papai nos ama porque o seu amor por nós é infinito então quando nós paramos nesse nesse ensinamento no ensinamento do mestre que nos foi dado ele nos deixa um mandamento e o mandamento que ele deixa é amor é uma palavra é aí a gente vê como o ensinamento celestial ele não é um texto enorme não é muitas palavras muito muitas muitas coisas o próprio mestre nos fala que que o amor de papai por nós é um amor eterno um amor infinito um amor que não que não passa é só abrir a mente abrir o coração abrir a alma e deixar ser amado deixar ser amado transbordar o nosso coração e amar amar tudo que nós fazemos sobre essa terra nós temos que fazer por amor não adianta eu pregar para para mim ser remunerado pela minha pregação não adianta eu fazer uma pregação com muita erocância com muita exegese com muita catequese com muita com muita sabedoria humana e levar as pessoas a me remunerar seja seja ela por dinheiro seja ela por status para dizer não eu sou o cara eu sou o pregador eu cobro uma taxa de pregação eu faço essas coisas de uma maneira humana e aí o pagamento vem a recompensa humana vem isso é normal agora quando se faz por amor como o mestre fez como Pedro fez como Paulo fez como os apóstolos fizeram eles fizeram por amor eles ensinaram por amor eles viveram por amor e eles foram mortos por amor foram todos martirizados e se entregaram entregaram a morte por amor o próprio mestre nos deixa um ensinamento que eu gosto muito e que traz assim um alento muito grande pra gente que é quando o mestre fala aquele que quiser salvar a sua vida vai perder mas aquele que entregar por amor a mim por amor a papai vai ganhar porque entregamos uma vida terrena uma vida humana e ganhamos a vida eterna e a vida eterna não dá pra comparar com a vida humana nós temos aqui 70 ou 80 anos de vida sobre essa terra são pouco é um pouco é um tempo muito pequeno comparado com uma vida eterna então quando entregamos a nossa vida terrena por amor ganhamos a vida eterna e isso foram o que fizeram os apóstolos isso foi o que fez o mestre o que fizeram os apóstolos o que fizeram aqueles que aqueles que converteram ao mestre converteram ao Cristo converteram aos ensinamentos deixados pelo mestre aos ensinamentos dados por Paulo por Pedro pelos apóstolos que foram os ensinamentos do mestre e esses ensinamentos gratuitos ensinamentos por amor ensinamentos entregando a própria vida eles chegam até os dias de hoje se não fosse aqueles que entregaram a vida por amor aqueles que perderam a vida para ganhar e ganharam para o céu ganharam para a igreja ganharam para o seguir para seguir para aqueles para os seguidores do Cristo a igreja como eu já tenho falado e falo mais uma vez e vou continuar falando eles morreram pela igreja mãe eles morreram pela igreja mãe todos aqueles que foram martirizados do primeiro e no segundo século morreram por amor da mesma maneira que o mestre entregou a sua vida os apóstolos entregaram a sua vida agora aqueles que foram convertidos ao mestre entregaram também a sua vida eles perderam mas perderam para ganhar esse é o lema do mestre perder perder para ganhar e nós estamos vivendo momentos onde nós temos que estar preparados estar preparado para perder porque nós queremos ganhar perder a vida humana perder o humano que é uma vida muito pequena muito curta para ganhar a vida eterna através dos ensinamentos do mestre os ensinamentos de Paulo de Pedro os apóstolos que eles nos deram esse ensinamento nos colocando no caminho da salvação o caminho de viver a vida eterna e para que nós sejamos alimentados pela palavra nós buscamos e garimpamos nas escrituras a palavra de ensinamento do mestre ensinamento de papai que é a promessa do mestre que nós seríamos ensinados por papai a palavra seria revelada para nós por papai então este é o ensinamento que nós seguimos é um ensinamento onde você vai dizer mas eu não tenho ouvido não tenho visto esse segmento de ensino eu tenho acompanhado muitos pregadores muitos exegetas muitos doutores e aí vem vem esse ensinamento que você está dando é um ensinamento simples um ensinamento completamente diferente que as pessoas nem param para ver porque não acreditam não acreditam naquilo que é celestial a tendência humana é acreditar naquilo que ela vê naquilo que ela pode pegar naquilo que que está aí à frente dela Paulo já fala disso Paulo faz um comparativo com a com aquilo que é humano e aquilo que é eterno aquilo que é celestial ele fala olha não mistura não dá para você misturar uma coisa com a outra porque se você misturar ensinamento camuflado como fala Paulo ensinamento camuflado pegando a palavra e camuflando ela dizendo que está falando a palavra verdade mas adulterando camuflando falsificando então Paulo fala olha isso não vai dar certo porque o ensinamento de papai o ensinamento do mestre é o ensinamento celestial e o celestial não se mistura com o humano a ciência humana a sabedoria humana o todo tudo aquilo que é humano não se mistura com o celestial porque o celestial é dado por papai é dado pelo espírito e isso é o que nós nos propomos neste ensinamento nesta live nesse momento quando nós estamos falando daquilo que é celestial o celestial nos é colocado de uma maneira onde nós caminhamos buscando a cada dia mais sermos alimentados é o alimento celestial é a palavra e para nós encontrar a palavra nós fazemos isso nós lemos isso é o primeiro pá o primeiro degrau ler a palavra releir a palavra tornar a ler a palavra e começar buscar a buscar na palavra aquilo que é ensinamento celestial não adianta você buscar naquilo que é ensinamento humano porque todo ensinamento humano ele vai perecer aqui em cima desta terra quando se você só tiver ensinamento humano se você é um PHD em ensinamentos humanos esse ensinamento humano vai perecer com a morte do seu corpo vai perecer agora aquilo que é ensinamento celestial aquilo que você buscou no celestial o alimento da palavra que nos é dado pelo celestial esse perdura para toda a eternidade esse não se perde então é esse o ensinamento de Paulo não é nada não é um ensinamento novo não é nada novo isso você vai encontrar lá nas cartas de Paulo você vai encontrar esses ensinamentos nos evangelhos você vai encontrar esse ensinamento ensinamento dado pelo mestre dado pelo mestre para nós então quando você busca no celestial você tem o alimento celestial quando você busca no humano você vai ter humano só que o humano vai perecer aqui mesmo e o celestial vai perdurar para toda a eternidade então quando nós amamos com amor celestial esse amor vai permanecer na nossa consciência vai permanecer no nosso coração vai permanecer na nossa alma porque é amor eterno é amor de papai é o amor que que não que não passa é o amor que permanece para toda a eternidade então meu irmão minha irmã nós temos que fazer a experiência dentro desse ensinamento que nós estamos dando é o é a experiência de encontrar a palavra alimento também viver os pilares do querigma o querigma nós temos que caminhar com ele nós estamos aí no primeiro passo no primeiro pilar do querigma e o primeiro degrau da lexo divina se você permanecer é nessa nesse ensinamento até o sexto pilar do querigma você vai entender o que é o amor o que é a revelação de papai e como sermos salvos porque a lexo divina e o querigma é o divisor de água na nossa vida para a nossa salvação não adianta queremos ser salvo com as coisas do mundo muitas vezes as pessoas acham que dá para comprar dá para comprar a salvação pagando por alguma coisa e não é por aí que nós vamos encontrar salvação a salvação é gratuita tudo o que você paga não é não vai valer nada para a sua salvação tudo o que quiserem vender para você para que você seja salvo é mentira está te ludibriando está falsificando muitas vezes as pessoas fazem uso da palavra para convencer as pessoas a elas pagarem alguma coisa a elas fazerem alguma alguma coisa em em pagamento da salvação meu irmão minha irmã a salvação é gratuita o amor é gratuito a palavra ensinada por papai é um ensinamento gratuito não precisa você ter nenhum conhecimento eu chegaria a dizer para você você que não tem nenhum conhecimento de nada você não sabe ler partimos deste princípio mas se alguém ler a palavra você vai ter a revelação divina do ensinamento divino que nenhum PHD vai ter aquele que é PHD com ensinamentos humanos ensinamentos que é dado em bancos acadêmicos não não dá não dá nem para 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 comparar com uma palavra que é revelada para um analfabeto ele é analfabeto das coisas humanas do ensinamento humano mas ele é um filho uma filha amada de papai e o amor de papai por ele é eterno e quando ele para para ouvir uma palavra que é alimento de salvação isso vai ser revelada por papai muitas vezes não é revelada a um PHD mas é revelada uma pessoa que não tem nenhum conhecimento nenhum nenhuma não tem nada nada de ensinamento humano para a pessoa entender a palavra para a pessoa ser alimentada pela palavra ela não precisa ter conhecimento de exegese não precisa ter conhecimento de literatura não precisa ter conhecimento nenhum de texto nenhum desse de toda essa de todo esse ensinamento humano papai ensina aos seus filhos de uma maneira simples onde ele revela e alimenta a cada um de nós com a palavra é a palavra que nos é dada como alimento como fala Pedro do alimento puro o alimento celestial e esse alimento ele é dado a pessoa não precisa ela ter nenhum conhecimento nem absolutamente seja zero conhecimento dela no humano mas no celestial ela vai buscar no infinito o ensinamento que é dado por papai o ensinamento dado de uma maneira muito grande e ela vai assimilar então minha irmã meu irmão não se preocupe se você tem pouco conhecimento se você tem pouca 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 leitura vamos dizer assim você tem pouco conhecimento daquilo dos escritos da palavra leia a palavra medite a palavra faça como nós fizemos aqui no início você lê a palavra ou peça para alguém ler a palavra para você se você não sabe ler pede para alguém ler a palavra ler um texto e fala para ela fazer essa leitura como nós fizemos hoje aqui e como nós vamos continuar fazendo nos próximos passos nos próximos degraus da lexa divina e nos próximos pilares do querigma pese para a pessoa ler mas fazer uma leitura dessa maneira como nós fizemos ler ler de uma maneira normal ler de uma maneira mais mais devagar ler de uma maneira mais pausada e ler palavra por palavra porque uma dessas dentro da leitura uma palavra vai te dar o ensino papai não ensina com texto com um monte de conhecimentos papai ensina com palavra aí nós vamos para aquele ensinamento do mestre que ele nos diz quando nós for conversar com papai que nós não multiplique as nossas palavras nós somos muitas vezes impulsionado aos ensinamentos humanos onde nós achamos que falar e falar e falar a papai é a maneira com que ele vai ouvir então o mestre fala para nós para que não multiplique as nossas palavras na nossa oração então nós temos que meditar bastante e ver o que vamos falar a papai e quando falamos a ele não precisa nós multiplicar as palavras uma palavra é o que basta o mestre nos deixa esse ensinamento nós temos até um versículo que fala fale uma palavra e a minha filha será salva uma palavra esse é o ensinamento de papai essa revelação de papai quando me é dada uma palavra a partir dessa palavra os ensinamentos eles fluem de uma maneira gigantesca dentro de nós muitas vezes as pessoas acham que há uma necessidade de que se faça um estudo do texto faça uma série de coisas faça para se fazer uma pregação e aí se usa um texto mais de um texto dois ou três textos eu já fiz isso muitas vezes eu já fiz isso muitas vezes de pegar vários textos várias passagens lá do Velho Testamento passagem dos Salmos passagem do Novo Testamento passagem das cartas tudo isso era feito para fazer uma pregação hoje eu não sou pregador eu não faço pregação nessa live aqui eu faço um ensino porque o mestre ensinou os apóstolos ensinaram não eram pregadores essa diferença que nós que nós fazemos então meu irmão minha irmã há uma necessidade de que a gente entenda essas coisas e se você continuar junto comigo você vai entender bem as coisas nós estamos chegando ao final da nossa live ao final da nossa transmissão aí através da rádio eu quero fazer mais uma oração por todos nós pelos ouvintes da rádio pelo Israel por todas as pessoas que vão ver essa live vão ver esse vídeo através da internet eu oro a papai dizendo somos teus filhos somos a tua igreja as tuas filhas e nós pedimos a ti ó mestre intercede por nós e eu oro a papai por todos nós dizendo do abivum de baixo maio necada a ximó e tei maio da coel de viana raikana de baixo maio afibarra rade lá que mais são cana an e o mano eu deixo a vocês um abraço é um desejo enorme de que vocês tenham uma noite maravilhosa tenham uma semana maravilhosa e que papai os abençoe que o mestre esteja intercedendo por todos nós por toda a igreja de papai a igreja mãe deixo a vocês aí da rádio um abraço um abraço a Israel e que papai nos abençoe que papai abençoe todos nós somos filhos e filhas de papai somos a igreja de papai e eu peço papai é pela intercessão do mestre abençoa a tua igreja nos abençoa abençoa todos nós amém 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 fiquem na paz e na próxima quarta-feira nós estaremos juntos novamente levando o segundo pilar do querigma e o segundo degrau da lexo divina de uma maneira sem exegese sem história e sem catequese de uma maneira onde nós vamos subir os degraus para o céu fique na paz e até a próxima quarta-feira tenham todos uma abençoada noite beijo